Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é um homem ou uma mulher falou de você para os amigos e eu vou revelar o nome dele ou o nome dela, tá bom? Letra do nome dele ou do nome dela. Quero que vocês participem das nossas promoções, tá? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda sábado, tá pessoal? E também quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vários relatos de clientes conseguirem seus objetivos através dos nossos trabalhos. Pessoal, vamos lá. Presta atenção aqui no que eu vou falar aqui para vocês agora. Primeira e a segunda opção são para pessoas que estão solteiras ou solteiros, tá? Nunca tiveram nada com essa pessoa. Está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa. Para quem já teve relacionamento sério, morou junto, foi casado ou casada, opção 3 e opção 4. Entenderam? Então vamos lá. Opção número 1 é o cristal azul. Para você que é solteiro ou solteira, nunca teve nada com essa pessoa, tá? Nunca teve relacionamento sério. Uma pessoa fala de você para os amigos e eu vou te falar agora a letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Vamos iniciar a nossa tiragem de hoje? Para você que escolheu o cristal da cor azul, a opção número 1, e o cristal da cor rosa, o cristal número 2. Para você que nunca teve nada sério com essa pessoa. Vou começar a leitura para quem escolheu o cristal da cor azul. E nunca teve nada sério com a pessoa, hein? Você está conhecendo ou já conhece. Um homem ou uma mulher falou de você para alguém, para os amigos, para as amigas. E eu vou revelar para você a letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o cigano íbola. Bom, iniciamos aqui com o 3 de ouros. O 3 de ouros fala que essa pessoa é uma pessoa que está interessada em você. Essa pessoa, você transmite para essa pessoa alegria, transmite uma sensação de leveza. E essa pessoa entende que o seu jeito cativante desperta o desejo nele ou o desejo nela em relação a você. Essa pessoa estava muito mal antes de te conhecer, ou essa pessoa está passando por algum tipo de problema nesse momento, e você vem como uma opção de mudança para essa pessoa. Essa pessoa acredita que você apareceu no caminho dele ou dela, ou ressurgiu, para quem já conhece ser humano, para poder ajudar ele nesse momento ou ela nesse momento. Por que que eu falo ajudar? Porque essa pessoa, depois que te conheceu, depois que vocês começaram a conversar, ou depois que essa pessoa botou como meta ter um envolvimento com você, mesmo sem conversar com você, te conhecendo ainda, esse ser humano está curando algum tipo de problema que ele tenha passado. E essa pessoa comenta, assim, com os amigos sobre você. Porque a pessoa fala que está interessada em você, fala que você é uma pessoa boa, fala da sua beleza. Isso mexe demais com a vontade dessa pessoa em ter você. Essa pessoa aqui acredita muito que pode ter possibilidade de vocês ficarem juntos. E vejo que essa pessoa aqui está escolhendo uma direção e está usando algum tipo de estratégia, ou vai usar algum tipo de estratégia para poder se reaproximar de você, para poder aproximar ou reaproximar para quem já conhece essa pessoa. Repito, para você que nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. Fato é que esse ser humano aqui vai, sim, arriscar investir em você para ver se vai ter sorte. Entendeu? Sorte porque essa pessoa entende que você é uma pessoa iluminada, uma pessoa que desperta o amor nele. Essa pessoa tem desejos por você. Eu vejo essa pessoa tomando iniciativa, demonstrando esse desejo, e a relação de vocês fluindo de uma forma benéfica, tá? Essa pessoa adora a sua energia, faz de tudo para poder puxar assunto com você, para poder conversar com você. Para algumas pessoas vocês frequentam os mesmos lugares, ou no lugar em específico, tá? E fala aqui que essa pessoa faz de tudo para poder chamar a sua atenção, e sim, vai te fazer um convite aí logo logo, não demora, tá? É uma pessoa que, como eu falei, estava passando por algum tipo de problema, e você veio com um resgate, e a pessoa vai, sim, arriscar a ter esse relacionamento com você. A carta dois de ouros fala para a gente que esse ser humano vai criar algum tipo de possibilidade para vocês ficarem juntos. Como assim? Essa pessoa vai fazer tudo diferente dos outros relacionamentos que essa pessoa teve. E vai te tratar como nunca tratou ninguém. Criando, assim, possibilidade de trazer uma felicidade para você muito grande, porque esse ser humano entende que agora depende, sim, dele ou dela mudar a forma que tratava as pessoas, ou algum tipo de defeito, cada caso é um caso, mas veja, sim, essa pessoa mudando e se permitindo viver de uma forma diferente, aonde também vai pensar na pessoa que está com ele ou que está com ela. Vem um equilíbrio para vocês aí, essa pessoa vai agir com flexibilidade, essa amizade colorida que vocês já podem ter para algumas pessoas vai fluir por um possível relacionamento. Logicamente, para quem quer, né? Para quem quer esse possível relacionamento, veja aqui que existe uma grande possibilidade de vocês, sim, vivenciar esse relacionamento. Então, desde já, agradeço ao universo por estar trabalhando a seu favor. Vou revelar para você o nome da pessoa, a letra do nome da pessoa, do sobrenome ou do apelido. É, vamos descobrir aqui? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar seu like. Vamos ver o nome, sobrenome ou o apelido dessa pessoa, tá? Eu sou o Cigano Igor, para você que escolheu o cristal azul. Esqueci de falar que a energia da mesa hoje, tá? É do Joãozinho da Mata, uma criança maravilhosa, tá? O Joãozinho da Mata é um herê da linha de Cosme e Damião, tá? Um herê maravilhoso. Então, tudo o que você quiser, coloque aí três vezes o número 7 nos comentários, para que o Joãozinho da Mata e todos os herês, São Cosme, Donson e Damião, possam trabalhar a seu favor, ok? Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra K, a letra Q, a letra F, a letra C, a letra M e a última letra, a letra T. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, que sim, está interessada em você, tá? Essa amizade que você já conhece ou para você que vai conhecer ou está conhecendo. Eu sou o Cigano Igor, essa foi a opção do cristal azul. Coloque aí nos comentários, três vezes o número 7, e peço que você quiser o Joãozinho da Mata. Coloque o número 7, escreva ativar. Ative a energia do Joãozinho da Mata na sua vida. Quem conhece o Joãozinho aí? Esse herê, fala para mim nos comentários. Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Tá bom? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Para você que está solteiro ou solteira, está conhecendo alguém ou já conhece alguém, vamos ver aqui o cristal rosa, o que é que fala para você? Um homem ou uma mulher fala de você para os amigos, tá? Eu vou revelar a letra do nome, do apelido ou do sobrenome dessa pessoa que fala de você para os amigos. Para você que escolheu o cristal rosa, vamos ver. Traz para cá a sua energia. Bom, vamos lá. Para você que escolheu o cristal da cor rosa, começamos com o ciclo de copas. Essa pessoa que fala para você com os amigos, é uma pessoa que acabou de se separar de alguém, está insatisfeita, está decepcionado ou decepcionada, está sofrendo, só que entende ele ou ela que deve sair dessa situação. Por essa pessoa querer sair dessa situação, esse ser humano resolveu viver. E quando resolveu viver, essa pessoa descobriu que pode sim gostar de alguém e pode sim fazer tudo diferente. Então, essa pessoa hoje vibra por você um desejo muito grande, tá? Essa pessoa vai se movimentar porque está com confiança, tá? Está com um ponto de vista diferente e acredita que pode sim te conquistar. É uma pessoa que tenta te seduzir, essa pessoa tenta demonstrar interesse por você, essa pessoa faz questão de falar com você ou te olhar. Para você que já não tem intimidade com esse ser humano, essa pessoa fica te olhando bastante. E essa pessoa está planejando alguma coisa para poder ter uma aproximação, uma reaproximação. Essa pessoa, hoje, falo para você, é uma pessoa que entende que se investir em você vai ter vitória, vai ter uma mensagem positiva da sua parte. Essa pessoa também acredita que você também deve ter algum tipo de atração nele ou nela. Então, essa pessoa está esperançosa. E sim, fala de vocês para os amigos. Para algumas pessoas, está até pedindo ajuda de algum amigo ou alguma amiga para se comunicar com você ou para falar coisas sobre você. Fato é que fala de você sim. O ar de copas fala que muitos de vocês vão ter o início de um relacionamento com essa pessoa aqui. Fala aqui que as coisas vão clarear e fala que essa pessoa está com muita ambição e com muito foco em você. E sim, falo que posso falar para você que é uma pessoa que vem com transparência, uma pessoa verdadeira que vem demonstrando o que sente e o que deseja. Claro que a pessoa não vai forçar nada com você. Vai esperar você dar um passo também. Mas a pessoa vai agir de bom senso para demonstrar para você que é uma pessoa equilibrada e uma pessoa verdadeira. Quatro de paus fala que a maioria de vocês vão ter estabilidade com essa pessoa, momentos felizes e celebrações. Ou o quê? Essa amizade vai sim para outro nível ou você vai começar a ter amizade com essa pessoa, mas muitos de vocês vão ter algum tipo de relacionamento com esse ser humano. Pode ter certeza que essa pessoa só sai da sua vida se você quiser. Entrar na sua vida, esse ser humano quer entrar. Depende de você, se você vai querer essa mudança para você. Por que eu falo isso? Porque por mais que esse montinho seja para solteiros ou solteiras, tem gente aqui que ainda sofre por alguém, ainda pensa em alguém, gosta de alguém ainda e se você não quiser mudar isso, vai ser difícil, tá? É o que a espiritualidade manda te dizer. Esse ser humano vem demonstrando vontade de ter você, vontade de trazer a oportunidade que você tanto pede. Muitas vezes o que a gente pede não é o melhor para a gente. Muitas vezes o universo tem planos para a gente melhores, tá? E essa pessoa vem nos seus caminhos aí para brilhantar a sua vida, para fazer de você um ser humano mais feliz, tá bom? Essa foi a opção 2 do Cristal Rosa, para você que é solteiro ou solteira. Que gostoso, hein? Vamos descobrir as letras das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Traz para cá a sua energia. A letra N já caiu, vou aceitar, hein? Olha isso. Vamos lá. Traz para cá a sua energia. Primeira letra já caiu, é o N, vou aceitar. Segunda letra é o P. Terceira letra é o R. Quarta letra é a letra L. Quinta letra é a letra I. Sexta letra é a letra V. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Que fala de você para os amigos e que está interessada ou interessado em você. Gostou? Coloque três vezes o número 7 nos comentários. A palavra ativar, ativa a energia do Joãozinho da Mata na sua vida. E seria maravilhoso, tá? E você vai ver que vai ter melhoras no seu caminho. Se você agir com fé, logicamente, né? Eu sou o Cigano Igor. Quero lembrar vocês, se você quiser uma consulta com a sua energia, o WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda a sábado, tá? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal. Agora, para você que está no relacionamento ou já esteve no relacionamento, já foi casado ou casada, já morou juntos, e você quer saber se essa pessoa fala de você para os amigos, tá? Cristal vermelho ou cristal amarelo? Faça a sua escuta. Vou começar com o cristal vermelho. Vamos ver para você que já foi casada ou casado, já teve um relacionamento ou está no relacionamento com essa pessoa. Começamos aqui com 6 de ouros, um valete de ouros, um valete de paus, um 7 de paus, 9 de copas, as de espadas e o 9 de paus. O que isso quer dizer? Vamos lá. Vamos ver se esse homem ou essa mulher fala de você para os amigos? Iniciamos aqui com 6 de paus. Aqui, claramente, fala que esse ser humano aqui foi um relacionamento que você teve desigual. Foi um relacionamento que a pessoa não te deu valor. Você se dava mais do que a pessoa, tá? E sim, essa pessoa fala assim de você para os amigos, fala que tem atração física por você ainda, fala que te deseja e fala que tem vontade de te ver. é uma pessoa que ainda pensa em você bastante. E hoje, essa pessoa, posso falar para você, se arrepende por ter sido imatura ou imaturo, por não ter te dado valor. Essa pessoa te vigia, esse ser humano fica buscando mensagem sua através de amigos, portanto fala assim de você para amigos e essa pessoa fica tentando saber coisas de você. Tem gente aqui que eu posso garantir que vocês ainda vão ter um envolvimento, tá? Gente, cada caso é um caso. Se você não quer, não precisa perder seu tempo e escrever que você não quer. Mas tem gente aqui que quer e está recebendo a mensagem, ok? Essa pessoa é imatura e sim, eu vejo que essa pessoa vai querer vir até você para poder te dar razão sobre algum tipo de briga que vocês tiveram, momentos difíceis, e essa pessoa vem evitando brigar, discutir com você. A pessoa vem vibrando uma energia de resolução, aonde essa pessoa espera ter algum tipo de oportunidade de crescimento. Qual seria esse crescimento? Fazer as pazes, ficar bem com você, te tratar melhor, demonstrar que está diferente, que mudou, entendeu? E essa pessoa está determinada ou determinada a fazer isso. Essa pessoa vem, está tomando coragem para fazer isso, vem até você, e essa pessoa hoje, hoje, vai agir com sabedoria, vai fazer as coisas devagar, para não brigar, entendeu? Porque depois que vocês se separaram, essa pessoa entrou em paranoia, essa pessoa começou a delirar de certas formas, porque nada dava certo, e só vinha você na mente desse ser humano. Então, essa pessoa vai sim fazer as coisas diferentes, vai aproveitar a oportunidade que você der, para quem quer dar. Se não quer dar, não perde seu tempo em escrever, ok? Essa pessoa acredita que você ainda tem sentimentos por ele ou por ela, por isso, vai criar a possibilidade, não vai desistir, vem até você. Muitos de vocês vão ser surpreendidos positivamente por esse ser humano, porque vai fazer contato, querendo conversar com você, aonde vai esclarecer, vai usar a honestidade, para muitas pessoas, esse ser humano não foi honesto, ou honesta, agora vai ser, vai usar a honestidade, vai usar a transparência, e vai falar com você, de uma forma legal, aonde vai mexer com você, a forma que esse ser humano vai vir até você, tá? Falo para você, chance de resolução de afastamentos, chance de resolução de obstáculos, que vocês vão ter aí, para ser reparados. Para quem está juntos com esse ser humano, está casado ou casada, tá? Essa pessoa aqui, o relacionamento de vocês, vai passar por um momento favorável de estabilidade, aonde eu vejo vocês conseguindo, sim, dar a volta por cima, e tendo, sim, a resolução dos obstáculos de vocês. Essa pessoa te ama, eu vejo declaração vinda desse ser humano para você, essa pessoa vai se declarar, vai demonstrar mais respeito por você, depois de uma briga que vocês tiveram, alguma coisa que essa pessoa falou e te feriu, ou algum erro grave que ele ou ela cometeu, essa pessoa hoje pensa melhor, pensou melhor, está disposta ou disposta a trazer resolução para o problema de vocês. A pessoa não quer separar de você, que está casado ou casada, e vai melhorar sim, depois de uma conversa que vocês vão ter, e vejo vocês entrando no eixo, vejo aqui que essa pessoa acredita que você tem sentimentos, por isso vocês vão criar possibilidade de vocês se acertarem e superar esse obstáculo que apareceu no relacionamento de vocês aí. Então, a espiritualidade está falando para você que você vai ter uma certa melhora. E sim, essa pessoa falou de você para um amigo ou para uma amiga, aonde foi aconselhado, aonde essa pessoa, hoje e hoje, está sabendo o que é melhor para ele ou para ela. muito porque um amigo ou uma amiga conversou com ele ou ela e trouxe esclarecimento, trouxe um bom conselho. Vamos descobrir as letras do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa? Traz para cá a sua energia. Eu sou o cigano Igor, tá? Vamos ver aqui agora o nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Primeira carta, N. Segunda carta, J. Terceira carta, o G. Quarta carta, o H. Quinta carta, o P. Sexta carta, a letra C. Do nome, sobrenome, ou apelido dessa pessoa. Ok? Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Mesmo que o nome não combine com o da pessoa, não quer dizer que a tiragem não seja para você. São várias energias, então você adapte a sua situação. Ok? Quero lembrar vocês que a energia da mesa é do Joãozinho da Mata. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Peça o que você quiser, com fé, que eu garanto que as crianças te ajudam. Os Ereis te ajudam. Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse aqui. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. opção do cristal dourado, para você que foi casado ou casada, morando junto ou já morou junto, ou está com essa pessoa, está casada ou casada. A tiragem é para você. Vamos ver se essa pessoa fala de você para alguém, para algum amigo, alguma amiga. Traz para cá a sua energia. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Vamos ver? Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui o cristal da cor dourada, iniciamos com quatro de espadas. Para você que é casado ou casada ou já morou junto, ou já foi casado, é para você. Quatro de espadas fala que essa pessoa está sofrendo longe de você. Primeiro eu vou ler para quem não está junto. Esse ser humano está sofrendo longe de você, depois de uma briga que vocês tiveram, discussões e até mesmo separações para muitos de vocês. Essa pessoa hoje está sim com outra pessoa, porém não está bem. Essa pessoa achou que iria levar a vida de uma forma legal sem você, mas hoje já sabe que não está conseguindo fazer isso. Tem muitas dúvidas na mente dessa pessoa e na vida dessa pessoa. Essa pessoa pode sim estar casado ou casada com alguém, mas não vive em uma boa situação. Porque você está nos pensamentos dessa pessoa e falo para você, mais do que você imagina. Essa pessoa pode não demonstrar, mas você está no pensamento dele ou dela e essa pessoa sabe que precisa fazer uma escolha. Se quer ser feliz, essa pessoa vai ter que fazer essa escolha. Falo para você, vem estabilidade, vem uma segurança em relação a essa pessoa, vem uma resolução de uma questão entre vocês aí. Pessoas que têm coisas pendentes com ex-marido, ex-mulher, vem aí resolução desses obstáculos. Pode ser resolução no amor, pode ser resolução financeira, pode ser uma reconciliação, cada caso é um caso. Mas vai haver essa reconciliação, essa resolução, desculpa. Falo para você, muitos de vocês vão recomeçar com essa pessoa. Quem quer reconciliação está muito positivo para vocês recomeçarem. Momento de colheita. Tem gente aqui que já está demorando um tempo, muito porque você é uma pessoa de pouca fé, aí vão escrever, eu tenho muita fé, quem tem não fala. Não é falar, é demonstrar. Fé é sentir. Então muitos de vocês não têm esse relacionamento porque nem você acredita. Então se você não acredita, o universo não vai te dar. Mas para quem tem fé, como eu estou falando, haverá sim essa reconciliação, essa pessoa vibra, essa energia, e falo que haverá esse retorno e vai te fazer muito feliz. Claro, se você assim permitir, se você quiser. Isso eu garanto para você. A gente aqui vai reconstruir a família, vai formar uma família com essa pessoa. Vem uma grande virada nessa situação aonde a estabilidade vai prevalecer, aonde a segurança vai prevalecer nesse relacionamento. E sim, essa pessoa fala assim de você para os amigos ou para as amigas ou para um amigo ou para uma amiga, essa pessoa desabafa com alguém assunto, relação a você, porque essa pessoa tem amor por você, pensa em você e vai se comunicar. Para você, meu amigo ou minha amiga que está numa relação. Falo para você, a sua relação está passando por problemas, sim, mas vejo possibilidade total de você ter resoluções na sua vida. A pessoa, você está passando por um sofrimento, você que está casado ou casada, tem algum tipo de receio, mas a espiritualidade, Joãozinho da Mata vem aqui te dizer que a sua situação, seu casamento, você que mora junto, vai ter sim uma resolução. Para quem sabe que essa pessoa tem amante, essa pessoa vai terminar com esse ser humano. Eu vejo você comemorando, eu vejo você ficando feliz e o seu relacionamento crescendo. E aqui eu garanto, quem quer ter neném, quem quer ficar grávida, vai ficar grávida aí. Quem quer ser pai, vai ser pai. Falo para você, seu relacionamento vai melhorar. Para quem não está sendo traído ou desconfia, eu vejo o seu relacionamento melhorando e você realmente não está sendo traído. Cada caso é um caso. O fato é que a espiritualidade manda dizer que vem segurança, vem momentos felizes, vem declaração, vem uma melhora da parte do seu companheiro aí, tá? Essa pessoa vai sim te tratar melhor porque sabe que não vai conseguir ninguém, nem a metade que você é. Não vai conseguir ninguém que trate ele ou ela como você trata. Eu vejo uma estabilidade familiar, eu vejo concretização familiar, chance de noivado, casamento, de morar juntos, vem uma união mais forte para vocês que estão junto com essa pessoa, esse ser humano mudando, trazendo uma estabilidade máxima, trazendo um acerto entre vocês, tá? E uma durabilidade, concretização e durabilidade. O que é isso? seu casamento entrando realmente no eixo, tá? Você estava sem esperança que isso fosse dar certo, mas o equilíbrio chegando aí de uma forma benéfica. O rei de espadas fala de uma grande virada, se está ruim seu relacionamento, seu casamento, a virada vai acontecer, vem melhoras, tá? Acredite na espiritualidade que você não está só. Outra carta de estabilidade, o rei de urso, que fala o quê? Mensagens positivas, olha que palavra gostosa que eu vou falar agora, harmonia na sua relação. Harmonia na relação é tudo de bom, né gente? E você, meu amigo, minha amiga, eu vejo que você vai viver muitos sonhos ainda com essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome ou do apelido. Mesmo se não saiu o nome, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? E você pode ver mais uma tiragem porque uma sempre completa a outra. Participe das nossas promoções onde eu faço consultas com a sua energia. O WhatsApp está aqui na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, na promoção das cinco perguntas. E temos também a consulta completa, tá bom? Primeira letra do nome e do sobrenome dessa pessoa que fala assim de você para os amigos, para você do cristal dourado. Primeira letra é o V, segunda letrinha é o Y, do nome e sobrenome do apelido. Terceira letra é o I, quarta letra é o K, quinta letra é a letra T, e a sexta letra qual é? A letra B, do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. eu sou o Cigano Igor, um beijo no coração de todos. de todos. que eu sou o Cigano Igor, estou de se inscreva no canal, que eu sou o Cigano Igor, e aí,